Consegui cumprir aqui o meu planejamento de tempo pra gente conseguir ter um debate bacana, né? No final da aula, como tem sido até aqui hoje. Então eu vou começar a projetar e aí qualquer coisa... Alguém me avisa por microfone, gente. Se qualquer coisa der errado. Então, hoje o tema que a gente propôs pra essa nossa última aula é Neoliberalismo Progressista, Conservadorismo Social e Violência Neoliberal de Reagan a Bolsonaro. A gente achou importante incluir esse tema no final do nosso curso, pra tentar abordar, né, de uma forma crítica essa tese que tanto se popularizou no Brasil sobre a possibilidade, a existência de um neoliberalismo progressista. Como vocês devem ter notado até agora, durante todo o curso, a gente tentou demonstrar como o autoritarismo ele não é um acessório que se coloca e se retira do neoliberalismo, mas que na verdade o autoritarismo, o conservadorismo, o militarismo, o punitivismo, são constitutivos daquilo que a gente conhece como neoliberalismo hoje. As leituras que a gente propôs pra essa aula vão abordar alguns aspectos, especialmente em relação ao conservadorismo social, a movimentos sociais, questões das mulheres, LGBTs, que não tinham sido ainda abordadas com a mesma profundidade que a gente pretende dar aqui hoje, durante a primeira parte do nosso curso. E existiriam diversas formas de a gente conversar sobre neoliberalismo progressista, mas eu acreditei que seria interessante a gente percorrer um caminho de tentar conhecer a partir de qual contexto essa tese do neoliberalismo progressista, que é difundida pela Nancy Fraser e os seus adeptos, principalmente. Como que essa tese surge? Qual é o contexto de transformações sociais, econômicas nos Estados Unidos que vai levar à emergência dessa tese e a tanta aderência? Porque tantas pessoas, nos Estados Unidos e no Brasil, principalmente, vão se apropriar dessa hipótese de que existe um neoliberalismo progressista e vão passar, inclusive, a utilizar o neoliberalismo progressista como um rótulo para se referir a movimentos sociais, governos relacionados a partidos de esquerda na América Latina, governos dos democratas nos Estados Unidos, a peças publicitárias, a determinadas empresas, uma gama muito ampla de expressões do que seria esse neoliberalismo progressista. Então, antes dessa tese surgir, algumas coisas importantes aconteceram nos Estados Unidos, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem discutido no curso até então. Primeiro, a gente vai dar um passo atrás para as décadas de 60 e 70 e pensar na radicalidade dos movimentos sociais que emergiram nos Estados Unidos, emergiram em diversos outros lugares do mundo. Eu poderia ter escolhido a luta contra o imperialismo no continente africano, eu poderia ter escolhido falar de maio de 68, no Brasil, na Europa, mas eu escolhi um recorte específico porque é um recorte que interessa ao debate que se criou em torno da categoria do neoliberalismo progressista. Durante os anos 60, entre os anos 60 e os anos 70, nos Estados Unidos emergiram alguns movimentos sociais e algumas pessoas, em específico, ligadas a esses movimentos que estavam diretamente relacionadas e que estavam transformando toda uma tradição de radicalidade, de como se organizar e de como enfrentar questões sociais e políticas nos Estados Unidos. Uma dessas personalidades é o Malcolm X, que foi assassinado numa aliança entre o FBI e a nação do Islã, um grupo religioso do qual ele participou durante uma parte relevante da sua vida, mas foi um dos radicais que nesse momento chamou a atenção do governo dos Estados Unidos, chamou a atenção da repressão e que, enquanto estava vivo, foi classificado como o homem mais perigoso das Américas e como alguém que precisava ser combatido. Ele foi investigado tanto através de recursos estritamente legais quanto através de outras estratégias das quais o FBI se vale desde a sua criação, o que culminou na sua morte, no seu assassinato, numa aliança entre o FBI e alguns de seus seguranças que, na verdade, eram mais aliados à nação do Islã do que o Malcolm sabia naquela época. Além do Malcolm, também nesse período os Estados Unidos viveu a ascensão do jovem Fred Hampton, um dos maiores radicais negros que já existiram e uma das principais pessoas quando se fala em pensamento radical negro até hoje. Também foi assassinada numa aliança entre o FBI e algumas pessoas que se infiltraram no movimento das Panteras Negras, Fred Hampton, eu escolhi trazer ele aqui porque ele também é um exemplo não só de radicalidade dos movimentos sociais, um exemplo bastante particular porque ele é o fundador da Coalizão Arco-Íris, da qual a gente vai passar por ela rapidinho daqui a pouco, mas porque ele era particularmente jovem, ele não era um dos intelectuais fundadores dos Panteras Negras, ele não chegou ele não ele não chegou ele não chegou a ser perseguido por tanto tempo porque ele foi assassinado muito jovem, foi assassinado enquanto ele dormia, inclusive, mas chamou de pronto a atenção das autoridades policiais americanas, do governo americano, pela radicalidade dos seus discursos, pela radicalidade dos seus posicionamentos, e porque ele foi um Pantera Negra que ainda muito jovem nos seus 21 anos, entre os seus 20 e 21 anos conseguiu articular uma aliança radical para além do movimento negro, era uma pessoa particularmente preocupada com a luta internacionalista dos trabalhadores, não só dos trabalhadores negros, não só das pessoas negras dos Estados Unidos e que militava abertamente nesse sentido, tendo então fundado, tendo sido fundador, o criador da Rainbow Coalition, que é a tradução livre de coalizão arco-íris em 1969, pouco antes dele ser assassinado, mas que foi uma coalizão que envolvia tanto o movimento negro dos Estados Unidos, movimento negro radical, em especial o Partido das Panteras Negras, alguns comunistas organizados no Partido Comunista dos Estados Unidos, organizações de pessoas brancas pobres que são conhecidas nos Estados Unidos até hoje com o chegamento classista pejorativo de white trash, lixo branco, e com movimentos radicais de latinos que viviam nos Estados Unidos como os Young Lords, que eram uma organização de jovens latinos, marxistas, radicais, que se organizaram primeiro na cidade de Nova York, mas cuja organização também se expandiu, e todos eles se juntaram para fazer uma frente radical, para formar uma frente radical de movimentos sociais nos Estados Unidos, que preconizava a transformação social radical da sociedade, e não simplesmente reformas, não simplesmente disputas de governo, mais uma transformação social radical. Por que falar nesses movimentos sociais quando o nosso tema fundamentalmente é neoliberalismo e conservadorismo? Porque esses movimentos sociais marcam um período nos Estados Unidos de ascensão de uma radicalidade com uma nova cara. São movimentos sociais que vão se tornar movimentos de grande interesse para acadêmicos estadunidenses, porque foram movimentos sociais que hoje são considerados como movimentos que transformaram a história da esquerda, do progressismo, da luta social nos Estados Unidos. são movimentos que conseguiram chamar muita atenção e que se caracterizavam por alianças radicais, alianças entre pessoas que lutavam em relação a diversos temas, contra o racismo, em relação à temática do trabalho, do desemprego, das crianças, da violência policial, do militarismo, que tinham formulações extremamente complexas e que conseguiram apoio de pessoas durante muito pouco tempo. O Malcolm X, por exemplo, que foi o primeiro caso que eu trouxe de pessoa que foi reprimida e assassinada pelo governo dos Estados Unidos, representa um caso interessante no sentido de que, durante muito tempo, o Malcolm X foi conhecido e se organizou através da nação do Islã, que é um grupo religioso dos Estados Unidos, existente ainda hoje, e ele tinha determinadas percepções políticas de organização exclusiva de pessoas negras. Ele acreditava num movimento negro sem alianças com pessoas que perpassam-se por outras racializações. A nação do Islã tem um histórico extremamente complicado em relação às temáticas raciais, inclusive. Mas o Malcolm X, em determinado momento da sua vida, viveu uma virada radical na sua forma de pensar, especialmente depois que ele fez sua viagem à Meca, como ele era, muçulmano, praticante, fez uma viagem à Meca, e quando fez essa viagem, ele passou para um processo de esclarecimento no qual ele percebeu que não fazia sentido mais falar em uma organização exclusiva dos negros, do povo negro, dos afrodiaspóricos, afro-americanos, mas que então ele precisaria tratar da transformação radical da sociedade para todos os oprimidos. E que isso excedia a questão racial. É nesse momento que ele volta para os Estados Unidos, se desliga da nação do Islã e começa a querer organizar uma série de pessoas, influenciou outras pessoas negras que eram personalidades importantes na época, levou o Muhammad Ali para a nação do Islã, logo antes dele, ele volta, volta de Meca, continua na nação do Islã, logo antes dele fazer esse racha, Muhammad Ali se tornou muçulmano, entrou na nação do Islã, então ele foi uma pessoa que ganhou uma influência gigantesca, muito rápido, se tornou cada vez mais temido pelas forças policiais nos Estados Unidos e foi então assassinado. Esses casos são importantes, não só porque eles expressam um período de muita radicalidade, de inovação, de expansão das ideias radicais de determinados movimentos sociais nos Estados Unidos, mas porque eles explicitam um autoritarismo, uma expansão policialesca e inclusive o assassinato de lideranças radicais naquele contexto e também explicitam que essas lideranças, essas pessoas foram assassinadas, esses movimentos foram desarticulados através de projetos do governo dos Estados Unidos antes inclusive da ascensão do governo Reagan, antes da ascensão do governo da Tati, então existia ali nos Estados Unidos um clima bastante conflituoso em termos do que poderia emergir politicamente a partir daqueles movimentos. depois que esses movimentos foram duramente reprimidos inclusive com o assassinato desses líderes emergem os governos Reagan e Thatcher e a partir daí a gente começa a falar em neoliberalismo e conservadorismo social nos Estados Unidos a partir de alguns marcos que estão bem descritos especialmente no trecho que a gente pediu para vocês indicou para vocês lerem da Melinda Cooper do family values mas também em alguma medida no trecho que a gente indicou da Wendy Brown Nesse momento na ascensão desses governos essas autoras vão perceber que os Estados Unidos viveu declínios do family weight que é o salário familiar que era recebido por alguns homens proletários é importante dizer que isso não era generalizado na sociedade isso não era generalizado para os trabalhadores mas que uma fração importante dos trabalhadores dos Estados Unidos naquele momento especialmente homens recebiam um salário que deveria ser um salário suficiente pensado como um salário para sustentar aquele indivíduo e toda a sua família e realmente sustentar além de uma série de outras políticas sociais que ainda com uma série de limitações também não eram generalizadas permitiam um determinado estilo de vida e uma determinada subsistência dentro da realidade dos Estados Unidos sem que antes da ascensão desse novo cenário de conservadorismo quando esses governos emergem não que esteja uma transição abrupta mas com a emergência desses governos a gente começa a viver um novo momento em termos sociais políticos e econômicos eu não vou repetir algumas das questões que já foram trabalhadas nas últimas aulas mas aqui para a gente vai ser importante focar na ascensão de novas alianças conservadoras não existia conservadorismo antes do neoliberalismo e antes da ascensão desses governos seria absurdo tratar qualquer leitura nesses termos mas neste momento vão emergir alianças conservadoras que são demarcadas por alguns fatores novos são alianças que vão juntar com esses governos a participação ativa de igrejas protestantes e da igreja católica na sua fração mais conservadora fazendo parte de políticas fazendo parte da construção das políticas desses governos e que vão trabalhar também junto com frações de movimentos de mulheres e aqui deixando explícito que eu não estou falando ainda de movimento feminista mas de movimentos de mulheres conservadoras bastante inspiradas inclusive na nem esse esposo do Reagan e que vão começar a fazer parte de políticas que vão ser traçadas nesse momento políticas que estão diretamente relacionadas com o problema da expansão e da reforma do militarismo que já foi tema das nossas aulas anteriores com a expansão do Estado Penal e com não só com a criação dessas políticas mas com a criação de uma nova moral conservadora que vai renovar determinados valores retrógrados da família heteropatriarcal como fundamentais para suprirem um determinado espaço e reforçarem a validade e a importância dessas políticas reforçarem o sentido dessas políticas então é nesse momento que a gente vai perceber nos Estados Unidos a participação de igrejas nas políticas de guerras drogas é nesse momento que a gente vai perceber cada vez mais a participação de mulheres conservadoras na criação de leis penais através principalmente no caso dos Estados Unidos em específico não tratando da Inglaterra através especialmente das leis relacionadas a estupro e outras violências sexuais e enfim em diversas outras áreas a gente percebe que alianças que antes pareciam improváveis especialmente dentro de um contexto de muita radicalidade dos anos 60 emergirem então nesse momento assim e são essas alianças que vão cada vez mais tomar corpo nesse cenário substituindo o momento anterior que estava ainda existia uma disputa muito mais clara em que essas alianças ainda não estavam colocadas como forças que podiam participar da construção de políticas de governo da construção do Estado no último ano do governo Reagan a gente teve um episódio que eu acho que é bastante interessante para a gente pensar o debate da aula de hoje que é o episódio que ficou conhecido no Brasil e no mundo todo tardiamente a partir de uma série da Netflix que é o caso dos cinco do Central Park que foram cinco meninos pré-adolescentes crianças pré-adolescentes que foram falsamente acusados de terem estuprado uma mulher branca no Central Park um dia à noite em Nova York e que foram então julgados por esse crime num processo extremamente complicado foram torturados forçados a admitir falsamente que haviam cometido um crime que não haviam cometido na verdade suas confusões foram gravadas elas foram utilizadas no tribunal enfim esses meninos alguns ficaram presos por mais tempo um deles ficou preso até a idade adulta enfim teve consequências muito piores mas eu trouxe esse caso para simbolizar essas novas alianças conservadoras improváveis porque foi um caso no qual o apoio do movimento de mulheres e aí sim o apoio de uma grande fração do movimento feminista foi importante para que a punição desses meninos fosse possível da forma como ela aconteceu e aí aqui nesse momento ainda é importante ressaltar bem não é o neoliberalismo que vai trazer os primeiros casos na história dos Estados Unidos de falsas acusações de crimes sexuais por homens e crianças negras contra mulheres brancas como forma de terror racial para se utilizarem dessas acusações com processos e muitas vezes assassinatos dessas pessoas negras especialmente desses jovens desses jovens homens negros mas essas acusações elas são construídas historicamente e essa é uma discussão que várias feministas negras fazem nos Estados Unidos o coletivo com Bahia e River fazer essa discussão a Cláudia Jones fez essa discussão e a Angela Davis fez essa discussão num livro traduzido para o Brasil que é o Mulheres Raça e Classe sobre todo um histórico dessas guerras raciais relacionadas a falsas acusações de estupro mas existe uma virada importante antes desse período essas acusações elas eram feitas na verdade em geral por homens brancos que se utilizavam de casos de mulheres brancas que muitas vezes sequer haviam sofrido algum tipo de violência sexual eram realmente casos inventados para selecionar homens negros que por algum motivo se desejasse punir prender assassinar enfim depender do caso nesse momento a virada que a gente vê é que as mulheres e o movimento feminista inclusive no caso do Central Park tiveram um papel fundamental de protagonismo no pedido de punição desses jovens e eram pedidos de punição que exigiam não simplesmente não tratavam as exigências em termos de faça-se justiça descubra-se quem estuprou essa mulher eram pedidos de punição severa para esses meninos que eles fossem então utilizados como exemplos que eles sofressem a força da repressão criminal no caso brasileiro pulando para o caso brasileiro pulando também há alguns anos durante a ditadura militar a gente geralmente faz uma visita a esse período tratando especialmente da resistência que foi formada por partidos de esquerda por intelectuais também inclusive porque essas pessoas tiveram condições de escreverem e emplacarem suas histórias de resistência mas outras histórias de resistência também são interessantes para a gente dar uma olhada nessa discussão sobre só existiriam progressistas neoliberais uma dessas histórias de resistência relevantes é a do movimento negro unificado que surge no Brasil durante a ditadura militar e empresarial e que existe em atividade até hoje que era um movimento abertamente radical com diversos de seus membros marxistas que falavam em trabalho em melhores condições de trabalho e denunciavam o racismo na sociedade brasileira e mais especificamente o racismo da ditadura militar falavam sobre encarceramento o problema do encarceramento no Brasil durante a ditadura lutavam pelos presos e não simplesmente pelos presos políticos um movimento abertamente radical que nasce tomando as escadarias do teatro municipal aqui na cidade de São Paulo e que se expande para todo o Brasil que deve também de um histórico de lutas do movimento negro brasileiro muito anterior mas que era um movimento que nasceu como um movimento de protesta um movimento que queria a transformação radical da sociedade não simplesmente reformas não simplesmente inserção numa sociedade lembrando que se tratava de ditadura militar então os objetivos eles eram de verdadeira transformação radical de democracia radical nesse momento que surge o MNU e que o MNU ganha força durante ainda a ditadura e vai se fortalecer e se expandir ainda mais com o final da ditadura militar emergem também alguns intelectuais e algumas intelectuais brasileiras que são bastante interessantes e que produziam além de luta social teoria social revolucionária uma dessas intelectuais é a Lela Gonzalez que tem sido muito retomada hoje inclusive academicamente no Brasil ano passado pela primeira vez a sua obra completa foi publicada de forma organizada e é uma das representações de intelectuais brasileiros radicais que eu achei interessante trazer porque ela tem ela tinha um posicionamento emblemático em relação a determinadas pautas especialmente no que concerne a união de pautas econômicas raciais de gênero na época ainda tratadas como pautas de sexo e de sexualidade né a Lela Gonzalez tem uma entrevista famosa que foi publicada nesse livro da obra completa no qual perguntam pra ela o que ela acha sobre a frase bem de negro só vota em negro que era uma campanha de parte do MNU uma campanha de parte do movimento negro que surgiu assim que acabou a ditadura militar no Brasil pra que existissem então mais representantes negros nessa renovação democrática brasileira e a Lélia Gonzalez se posicionava naquela época dizendo que aquela frase não fazia muito sentido assim que o movimento negro tinha que fazer luta coletiva organizada unificada mas que pra gente pensar em ocupação dos espaços de poder o que realmente valia a pena pensar era trabalhadores votam em trabalhadores e trabalhadores se organizam com todos os trabalhadores não só entre trabalhadores negros a gente vai aguardar essa informação eu vou retomar ela daqui a pouco mas então afinal o que é neoliberalismo progressista essa tese que chega pra gente via Nancy Fraser que é um dos artigos que a gente selecionou pra vocês pra aula de hoje segundo a Nancy Fraser o neoliberalismo progressista ela admite que ainda que pareça um oxímero é um trecho dessa citação que eu recortei que não tá no slide ainda que pareça um oxímero foi uma aliança real e poderosa de dois companheiros improváveis por um lado as principais correntes liberais dos novos movimentos sociais novos movimentos sociais são movimentos sociais que emergiram justamente naquele período de radicalidade sobre o qual a gente falou no início da aula dos novos movimentos sociais feminismo antirracismo multiculturalismo ambientalismo e direitos LGBTQ por outro lado os setores mais dinâmicos de alto nível simbólico e financeiro da economia dos Estados Unidos Wall Street Vale do Silício e Hollywood O neoliberalismo progressista então seria caracterizado por essa aliança que a Nancy Fraser tem certeza que aconteceu ainda que fosse extremamente improvável uma aliança caracterizada por diversidade e empoderamento dentro do capitalismo neoliberal então seria uma marca de um momento histórico no qual o Estado e o mercado estariam preocupados com diversidade atentos para as demandas desses novos movimentos sociais atentos a essas demandas eles estariam então preocupados com mulheres em espaços de poder mulheres em espaços de poder no Estado e nas grandes empresas pessoas negras LGBTs na mídia ocupando espaço nesses mesmos lugares nos quais antes essas pessoas não seriam vistas é muito o que se refere também muitas vezes como feminismo do 1% o antirracismo do 1% a luta LGBT para 1% só para os ricos brancos e poderosos esse momento estaria caracterizado supostamente por algo que o Alexandre abordou na aula dele sobre autoritarismo político de uma transformação nas militâncias que teriam então passado a ter cada vez mais um caráter de ativismos institucionais como a lei já explicou das ONGs e de outras espécies de ativismos institucionais como que no Brasil na antropologia muitas vezes se chama de se fazer no Estado fazer políticas de grupos sociais no Estado versus militâncias radicais que existiriam antes da emergência desse neoliberalismo progressista e que estariam se enfraquecendo em nome do fortalecimento desses ativismos institucionais relacionados então a essas pessoas essas figuras em espaços de poder específicos seria também o neoliberalismo progressista também é associado à criação de leis penais em prol de minorias que está bastante relacionado com alguns dos debates da aula do Pedro e que é uma acusação bastante frequente quando a gente fala em punição punitivismo que seria uma marca dos nossos tempos que agora leis penais são exigidas são demandadas por movimentos sociais e que os movimentos sociais querem se valer do poder penal do Estado e que seria mais uma marca de como esses movimentos estão embebidos de subjetividade neoliberal de uma racionalidade neoliberal etc além das demandas por diversidade na mídia e enfim só para constar a imagem da presidenta Dilma não foi escolhida a dedo eu não queria uma imagem com ela eu só queria uma imagem da Forbes da revista Forbes com mulheres poderosas na capa e aqui na legenda não sei se vocês conseguem ler está escrito From IBM to Yahoo Germany to Brazil Global Leadership has a new book então desde que a gente quiser falar do das maiores companhias aos governos importantes ao G8 na Alemanha no Brasil no Yahoo na Google mulheres são a nova cara da liderança mundial dessa liderança neoliberal seriam agora em paralelo a isso ao mesmo tempo em que esse tipo de tese do neoliberalismo progressista surge e começa a circular no Brasil se apropriado por pesquisadores brasileiros outros conceitos para ler o momento que a gente vive desde 88 até agora vem sendo desenvolvidos por movimentos sociais um desses conceitos é um desenvolvido pelo movimento das mães de maio um movimento que nasce aqui em São Paulo em particular na Baixada Santista depois dos crimes de maio de 2006 a maior chacina da democracia brasileira que é justamente o conceito de democracia das chacinas em maio de 2006 mais 60 pessoas foram assassinadas e desaparecidas forçadas são pelas polícias do estado de São Paulo e por grupos de extermínio em um conflito que ficou conhecido como crime de maio de 2006 desde então diversas outras chacinas se repetem diariamente nós que sabemos que no Brasil a violência policial ela não é simplesmente a regra em termos de abordagens violentas daquilo que muita gente gosta de chamar de brutalidade policial de do encarceramento em massa mas ela também é realidade nos mortos que são produzidos por essas forças policiais nas pessoas especialmente homens jovens negros que são assassinados pelas polícias todos os dias por isso democracia das chacinas um país que se redemocratizou mas que continua produzindo mortos nunca produziu tantos presos nem durante a ditadura militar empresarial mas voltando à tese do neoliberalismo progressista é uma tese que ainda coloca que não só o neoliberalismo progressista existe e o neoliberalismo teria conseguido absorver demandas de mulheres negros indígenas ambientalistas LGBTs como o autoritarismo que aparece agora como ele não se encaixa nessa tese ele precisa ser explicado por uma crise política global e no caso é uma ascensão autoritária demarcada tanto pelo que foi o governo de Trump nos Estados Unidos nos últimos anos quanto pela ascensão autoritária no leste europeu quanto pela ascensão autoritária na Europa central ainda que vários desses governos não tenham vários desses partidos não tenham sido eleitos eles têm agora uma nova força de novo conservadorismo na Europa central e pelo governo Bolsonaro que é apontado também como uma das principais marcas dessa ascensão autoritária e sobre isso sobre essa ascensão a Nancy Fraser vai dizer que isso é uma crise global porque é como se massas de pessoas em todo o mundo pararam de acreditar no reinante senso comum que sustentou a dominação política nas últimas décadas é como se tivessem perdido a confiança na boa fé das elites e buscavam novas ideologias organizações e lideranças dada a escala da falha é improvável que isso seja uma coincidência dada a escala dessa ascensão autoritária vamos supor portanto que o que nós enfrentamos é uma crise política global porque aquelas alianças essa ideia essa hipótese da aliança entre novos movimentos sociais e mercado governos neoliberais progressistas essa aliança se despedaçou e então o autoritarismo tomou lugar formando uma nova hegemonia por isso enfrentamos uma crise política global dentro dessa hipótese seria então um problema simultâneo entre primeiro reconhecimento essa é uma foto de uma manifestação assim que o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos que mobilizou uma grande marcha de mulheres na qual inclusive várias artistas de Hollywood cantoras intelectuais fizeram um chamado para que as mulheres tomassem as ruas contra o Donald Trump um processo que tem algumas similaridades ao ele não contra o Bolsonaro no Brasil e outras diferenças importantes mas que sinaliza para esse problema do reconhecimento que é central para a tese do neoliberalismo progressista para a hipótese do neoliberalismo progressista e na foto uma mulher negra segura um cartaz não se esqueçam as mulheres brancas votaram em Donald Trump eu vou voltar nessa frase nessa acusação que ela faz daqui a pouquinho mas antes eu queria apresentar um outro lado do debate sobre neoliberalismo progressista que é uma moeda proposta pela Judith Butler desde que a Nancy Fraser começa a falar em neoliberalismo progressista a Butler tem um debate até antes disso na verdade tem um debate intenso com ela e ela tem um texto que só foi traduzido para o Brasil em 2017 mas e não estava nas indicações para hoje mas fica aqui a indicação para vocês darem uma olhada que é um texto chamado meramente cultural no qual ela vai dizer o seguinte a acusação de que os novos movimentos sociais são meramente culturais de que um marxismo progressista e unificado deveria retornar a um materialismo baseado em uma análise de classe objetiva presume ela mesma que a distinção entre a vida material e a vida cultural é estável por que que essa essa crítica da Butler vai ser importante para a gente aqui justamente por conta da indistinção entre a vida material e a vida cultural que ela denuncia nesse texto o que ela está querendo dizer quando ela discute com a Nancy Fraser que ela desenvolve muito mais nesse artigo para além desse recorte é que pressupor que os novos movimentos sociais teriam um caráter estritamente cultural e que eles poderiam ser lidos como movimentos que tratam que tratariam simplesmente de identidades e que tratariam dessas identidades de forma liberal neoliberal que as suas subjetividades estariam totalmente embebidas de uma racionalidade neoliberal perpassa por fazer uma divisão ainda que seja uma divisão artificial para termos de desenvolver o argumento do neoliberalismo progressista entre questões culturais e movimentos que se preocupariam com essas questões culturais e questões materiais e movimentos de trabalhadores que se preocupariam com questões materiais não são movimentos como uma leitura marxista sobre esses movimentos trabalhadores enfim existe inclusive toda uma discussão sobre o quão marxista é a Nancy Fraser mas essa é a classificação que a Judith Butler faz dela o importante para a gente aqui é pensar nessa sacada da Butler que é existe realmente essa estabilidade toda entre de um lado vida cultural e de um lado vida material e entre movimentos que de um lado se preocupam com vida material de outro lado com a vida cultural e também existe essa distinção para os governos que vão emergir durante o neoliberalismo e para os movimentos conservadores e autoritários essa foto é uma das fotos do dia em que a Judith Butler veio em São Paulo em 2017 para um evento organizado pelo Boitempo no Sesc e a vinda da Judith Butler naquele momento mobilizou diversos conservadores com rostos bastante similares vocês podem perceber se vocês não lembram desse evento se vocês buscarem fotos sobre esse episódio vocês vão perceber que as pessoas são todas muito parecidas que fizeram uma manifestação fizeram um boneco gigante da Butler queimaram e que levaram cartazes com escritos do tipo menos ono e mais família e Judith Butler não é mulher e não é homem mas queer quer nos dizer quem nós somos a vinda da Butler mobilizou tantas pessoas tantos conservadores uma manifestação conservadora agressões inclusive algumas pessoas tentaram levar uma manifestação para o aeroporto e acabaram agredindo a Wendy Brown que é casada com a Judith Butler porque confundiram as duas enfim a vinda da Butler para São Paulo mobilizou porque ela mobilizou tantas pessoas naquele momento porque e de que forma na verdade eu acho que é o que nos interessa mais perceber aqui quando as pessoas se mobilizaram nesse movimento neoconservador são marcas que vão se repetir no governo bolsonário na ascensão do bolsonarismo no Brasil marcas que também são perceptíveis nos Estados Unidos não necessariamente contra a Judith Butler mas marcas neoconservadoras de movimentos de governos elas não falam simplesmente em LGBTs são ruins feministas são ruins em geral essas pessoas são associadas à destruição da família à destruição daquilo que é o centro da união entre neoliberalismo e conservadorismo e é um centro dessa união que representa a união econômica e moral do conservadorismo com o neoliberalismo como a Melinda Cooper explica no Family Values o neoliberalismo se alia ao conservadorismo muito através de um processo de centralidade da família lembra que no início da aula eu comentei sobre a ascensão de igrejas protestantes neoconservadoras e da fração mais conservadora da igreja católica desde o governo do Reagan e de todo um moralismo que vai acompanhar novas políticas sociais que estão relacionadas ao aumento do policiamento das prisões da precarização da vida nos Estados Unidos bem isso não é muito diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil também e são esses movimentos que vão dizer assim como disseram em relação à epidemia de AIDS que a AIDS era um problema dos homossexuais e que destruiria a família porque mataria as pessoas então literalmente mataria a família assim como disseram sobre a epidemia da AIDS também vai se dizer que o feminismo os homossexuais vão assassinar a família a família tem uma importância econômica que não é aqui a importância econômica que a Margaret Thatcher vai dizer ou que os neoliberais vão dizer fazendo comparação com a economia doméstica e economia global mas é uma importância que a família recebe no neoliberalismo a partir da transformação que vai colocar a família como um amálgama para segurar ali as pontas das transformações que o neoliberalismo vai forçar na vida social das pessoas especialmente dos mais precarizados então com a ascensão do neoliberalismo como a gente já viu em todas as outras aulas a gente vai viver crises relacionadas ao trabalho formal a gente vai viver crises relacionadas ao militarismo ao aprisionamento à subjetivação das pessoas e todas essas crises para todas essas crises a instituição familiar vai ser convocada com um amálgama necessário as pessoas não têm outras coisas mas elas ainda têm a família e para a família sobreviver nos moldes que o capitalismo sempre precisou desde a sua origem e que o neoliberalismo também precisa essa família precisa de figuras centrais de uma estrutura heteropatriarcal e de mulheres cumprindo o papel determinado nesse heteropatriarcado que é um papel que vai ser questionado o tempo todo por esses novos movimentos sociais e por esses novos movimentos sociais aqui eu estou tratando desses movimentos em um olhar que explicita o que eles têm de mais radical e não aquilo que eles vão ser denunciados enquanto movimentos possivelmente neoliberais porque algumas empresas e alguns governos se apropriam de símbolos desses movimentos esse o discurso que vai emergir então neoconservador nesse momento é um discurso que vai colocar a família as pessoas e as pessoas que vão aderir mais fortemente os religiosos etc a esse a essa hipótese de destruição da família como vítimas vítimas desses movimentos sociais que são pessoas que estão querendo abrir mão daquela única estrutura que ainda está segurando as coisas de pé assim né em um universo no nosso caso é muito mais complexo mas a gente vai chegar lá mas no universo dos Estados Unidos da Inglaterra num universo de desmonte de políticas sociais de salários de um homem que não dá conta mais de sustentar a casa em que as crianças as mulheres têm que assumir outros papéis enfim num cenário de mega encarceramento de precarização das condições de vida os espaços que as pessoas conseguem se unir muitas vezes são espaços que foram então sendo apropriados também por esses movimentos neoconservadores os espaços religiosos os espaços familiares então quando essas pessoas se colocam enquanto vítimas dos novos movimentos sociais eles não estão simplesmente se colocando enquanto vítimas de uma vida cultural não é a vida cultural deles simplesmente que está em jogo mas são questões materiais aquilo de mais basilar que funda os pés dessas pessoas na terra e os ataques que vão ser feitos eles vão apelar para esse pânico moral isso é uma foto do Bolsonaro na época das fake news sobre cartilha gay que foi enfim que ele levava esse livro para lá e para cá das fake news sobre cartilha gay uma madeira de piroca sim isso aconteceu né gente todas essas fake news elas não apelavam para um pânico moral que tem a ver estritamente com a vida cultural das pessoas mas tem a ver com como as pessoas organizam sua vida então automaticamente isso tem a ver com questões materiais assim bastante objetivas que tocam muito fundo nas pessoas que já estão vivendo vidas profundamente precarizadas além de argumentos laterais que são usados em conjunto com esses argumentos de criar um pânico moral em relação a mulheres LGBTs que são argumentos que foram bastante utilizados pelo bolsonarismo para sua ascensão de bem não só isso é um absurdo moralmente em termos de valores mas olha só o PT gastou o dinheiro com cartilha gay enquanto o Brasil estava vivendo o que estava vivendo né durante os governos Gilma que a situação econômica se transformou bastante assim e que as opiniões políticas foram bastante reestruturadas mas enfim nem tudo nem tudo aqui é para a gente só descer ao inferno como esse é o nosso último dia eu achei que valia a pena então pensar se essa divisão da qual a hipótese do neoliberalismo progressista essa divisão entre vida cultural e questões materiais se essa divisão ela não é tão estanque quanto a hipótese precisa que ela seja quem tem pensado isso no Brasil né e como tem pensado assim a Beatriz da Cemento também é uma das intelectuais negras brasileiras que emergiu junto com o MNU junto com a Lélia Gonzalez e que tinha uma percepção bastante interessante sobre as leituras sobre movimentos sociais no Brasil e sobre trabalhadores e outros movimentos sociais movimento indígena movimento negro movimento de mulheres de mulheres negras etc e ela sempre atenta nos seus textos para um seguinte para uma seguinte questão né que dentro da tradição intelectual antropológica sociológica brasileira o problema da raça e do racismo ele muitas vezes aparece dentro de uma leitura culturalista como um problema de cultura um problema relacionado a conflitos raciais não seria então um problema relacionado a questões materiais mas um problema relacionado a questões culturais é ou então aparece é esses sujeitos históricos aparecem narrados como importantes para a formação social do Brasil porque afinal uma série de intelectuais progressistas já haviam discutido na época que a Beatriz Nascimento traça essas críticas que nos anos 90 enfim a edição do livro é de 2007 mas esses textos são mais antigos já haviam traçado uma série de críticas para dizer da importância do trabalho dos negros no Brasil e do sofrimento gerado pela escravidão mas pouco se dizia e pouco se diz ainda se nós vamos ser sinceros sobre a relevância de se pensar a história da raça do racismo das pessoas negras no Brasil para formar o pensamento político e social brasileiro e as lutas políticas ela acreditava que isso não era um acaso mas que isso fazia parte de um tipo de projeto colonizador que teria continuado no Brasil muito depois inclusive da democratização mas enfim muito depois do fim do Brasil colônia e por que falar dessas contrateses assim porque os intelectuais e militantes que pensaram essas outras hipóteses de leitura do Brasil são pessoas que decidiram olhar para a nossa realidade que decidiram agir sobre ela porque de novo são e foram militantes e intelectuais importantes simultaneamente pessoas que viveram viveram a academia inclusive como uma forma de posicionamento político de se posicionar e que vão trazer leituras sobre a história dos movimentos sociais no Brasil como movimentos radicais movimentos que queriam transformação social movimentos que os que existem até hoje os movimentos que são contemporâneos a nós a essa aula que querem transformação social então quando a gente pensa por exemplo na história recente dos movimentos sociais não só no Brasil mas no caso dos Estados Unidos que é bastante importante para a gente pensar essa tese do neoliberalismo progressista porque é para lá que essa tese surge será que esses movimentos realmente foram capturados pelo neoliberalismo a militância radical não existe mais ou esses movimentos continuam existindo na sua radicalidade e mais importante do que isso as populações das quais fazem parte os integrantes desses movimentos continuam sendo cada vez mais precarizadas e alvos do conservadorismo da precarização da vida da precarização do trabalho e o neoliberalismo se apropriou de alguns símbolos para então criar determinadas imagens e não na verdade cooptou e transformou toda a história desses movimentos que teriam deixado de ser radicais teriam feito aliança com Hollywood Wall Street e enfim por aí vai existem diversas formas de tentar fazer essa leitura a ideia a minha ideia aqui hoje não era nem fazer ninguém enfim que tenha bastante interesse que veja muito sentido na tese do neoliberalismo progressista abrir mão dessa hipótese mas deixar claro que ela é uma hipótese que ganhou bastante fama e que existem outras hipóteses de leitura da história social e política recente dos Estados Unidos e do Brasil e que existem elementos concretos com os quais a gente pode fazer frente a essa tese de que os movimentos sociais então teriam aderido ao neoliberalismo progressista e que faz sentido depois de todas essas seis aulas e de todo o autoritarismo e de todo o conservadorismo que estão no coração do neoliberalismo sobre os quais a gente vem conversando a gente dizer então que o neoliberalismo não é necessariamente autoritário militarizado criminalizante mas que ele pode ser progressista porque cinco pessoas viraram CEO cinco mulheres viraram CEOs de grandes empresas um negro foi presidente dos Estados Unidos e bombardeou a Síria como ninguém nunca antes havia feito sendo que enquanto isso ia acontecendo os movimentos sociais continuaram se reinventando com radicalidade com complexidade na criação de conceitos contra a democracia das chacinas para classificar o que a gente vive no Brasil e com muita clareza do momento político nos quais nós nos encontramos ainda que um homem negro tenha sido presidente dos Estados Unidos uma mulher tenha sido uma mulher vítima da violência da ditadura tenha sido presidenta do Brasil isso não tem transformado necessariamente a realidade das pessoas mais precarizadas dos condenados da terra e eu acho só que a gente não pode dar de bandeja assim entregar como se os movimentos sociais fossem tudo isso ingênuos não soubessem o que eles estão fazendo e estivessem de fato aderindo a um suposto neoliberalismo progressista a história dos movimentos dos despossuídos do mundo é uma história de radicalidades é uma história internacional inclusive que vai muito além dos exemplos desses dois países e aqui eu coloquei uma fala de uma entrevista que o Milton fundador do MNU e até hoje um dos mais importantes militantes do movimento negro brasileiro uma entrevista que ele deu recentemente sobre a ascensão da extrema direita e disse o seguinte o papel da extrema direita é fazer a população oprimida se reestruturar nós temos que derrotá-la ele não fala em nós temos que vencer o Bolsonaro nas urnas e isso basta ele não fala em nós temos que mudar de governo e isso basta ele não fala em nós precisamos de negros presidentes negros intelectuais negros em grandes cargos de empresas e isso basta ele fala em derrotar a extrema direita e transformar radicalmente a sociedade brasileira e internacionalmente inclusive porque o MNU é um movimento com muitos laços internacionais com o movimento negro radical em diversas partes do mundo especialmente o movimento negro afrodiaspórico nas Américas então e aí nesse último slide é o hino do MNU e destacadas algumas frases que eu acho chaves para a gente tentar pensar criticamente sobre a hipótese de um neoliberalismo colorido progressista que é para a gente ter a malícia no pensamento de toda a luta do passado nossa luta unificada o povo negro também quer poder agora eu vou encerrar compartilhamento eu excedi um pouquinho o meu tempo mas acho que a gente ainda tem tempo e queria agradecer muito vocês gente isso agora vou mutar o meu microfone se tiver perguntas qualquer coisa boa noite boa noite boa noite Amanda pode falar só rapidinho quem quiser falar também quiser colocar o nome do chat eu vou chamando mas Amanda fica à vontade depois eu chamo Erisson pode ser Erisson que levantou já tinha alguém então pode deixar ele não tem problemas Amanda você já estava antes mesmo só para avisar mesmo mas pode falar ah sim então é porque o tema da minha dissertação eu estou falando sobre sobre a transformação dos movimentos sociais eu estou usando como parâmetro a frente negra brasileira passando pelo MNU e dos movimentos sociais recentes que estão se institucionalizando tornando partidos políticos que é uma nova forma de se instrumentalizar a partir da política a partir do de pertencer ao espaço de poder aí através das aulas do curso eu fiquei pensando se eu não poderia usar essa questão do neoliberalismo no meu trabalho mas eu não sei se eu consigo usá-lo não sei se vocês me entenderam acho que ficou meio confuso eu gostaria de se vocês pudessem mais ou menos me dar uma ajuda de como eu posso usar o neoliberalismo para falar desses novos movimentos sociais que estão se institucionalizando e aí eu peguei o Frente Favela Brasil peguei o Unidade Popular Socialista que também era o movimento que se tornou o partido e também o Nova Frente Negra Brasileira que é um grupo de estudos que que eles pretendem retomar as ideologias do primeiro Frente Negra Brasileira só que até o momento eles são apenas núcleo eles só dão espaço e dão uma certa assessoria para candidatos sabe pessoas que querem se candidatar principalmente pessoas negras ou pessoas de comunidades periferias que não tem instrução que não sabem como entrar no campo político e eles dão uma assessoria eu gostaria muito de tentar falar um pouco do neoliberalismo nessa questão dessas novas roupagens de movimentos sociais ou movimento institucionalizado obrigada gente desculpa nevazinho imagina a gente que agradece a pergunta aliás de todos de todos vocês Carol não sei como você prefere podemos fazer uma rodada talvez acho que é melhor pode ser beleza Erisson pode falar então por favor boa noite gente bem primeiramente gostaria de agradecer a todos certo que enfim organizaram participaram do curso mas foi muito incrível assim que eu pretendo aprofundar com o passar do tempo né porque é muita coisa é muito muito conceito muita ideia muito argumento e assim como estudante de filosofia eu acabo sempre né ruminando passando o tempo refletindo e algumas aulas nem querendo falar não por não não por conta da aula a aula sempre todas aqui foram muito boas certo inclusive a tua cara Carolina né foi foi ótima e assim eu queria colocar alguns pontos que me vieram à mente durante a tua fala Carol me permite te chamar de Carol é bem primeiramente é a questão do Estado Democrático de Direito né parece que tipo no Brasil esse Estado Democrático de Direito ele nunca existiu efetivamente para toda a população porque eu falo isso porque existem ilhas de democracias e algumas populações certo que elas têm os seus direitos desrespeitados enquanto outras populações que não estão no interior dessas ilhas de democracia certo elas parecem elas parecem elas têm os seus direitos desrespeitados tanto que tipo se fala muito né principalmente algumas pessoas com algum grau de instrução e esclarecimento acerca da própria condição da periferia elas falam que tipo olha aqui a ditadura militar nunca acabou né o Estado se faz presente quanto mecanismo de opressão mecanismo de controle certo mas não como mecanismo de assistência que possibilita uma vida digna às pessoas uma vida melhor certo às pessoas então eu queria colocar aqui como é que é essa democracia esse Estado Democrático de Direito que está atrelado a esse neoliberalismo autoritário que de certa forma nunca existiu para a gente para quem é da periferia é algo que sempre assim me vem à mente o segundo ponto né e aí é falando pegando um pouco do que foi debatido ao decorrer de todas as aulas é a questão de várias pessoas acabarem adoecendo de forma psicológica mesmo né em decorrência de vários traumas vários problemas que essas pessoas são postas né pela vamos dizer assim ineficiência e inexistência desse Estado né o Fanon né vamos falar agora da questão negra né o Fanon ele vai falar lá no quinto capítulo do Pele Negra e Mascaras Brancas né que basicamente não tem como a gente resolver o problema psicológico certo das pessoas negras tipo que são que sofrem racismo que sofrem toda toda essa esses níveis de racismo que é individual institucional e estrutural certo ele não é um racismo só de indivíduo pra indivíduo é como se diz queria eu que tipo racismo só fosse ser chamado de macaco queria eu se fosse isso tava boa demais não beleza é Daniel Alves batendo escanteio lá tipo jogaram a banana a gente come a banana e continua mas não é só isso certo é questão de poder certo é questão de participar do processo de construção do país enquanto leis enquanto participação de verbas enquanto o que vai ser feito e o que não vai ser feito então tipo a gente não vê pessoas negras certo ocupando diversos espaços de poder certo a gente não vê essas pessoas negras então como é que a gente pode falar que existe uma democracia racial dentro do nosso país que é um mito criado na ditadura e perdura até hoje né esse mito ele tá presente até hoje em nossa sociedade de uma maneira assim muito forte muito veemente né então pra completar o que é que o Fenô fala altera as estruturas sociais não adianta você ficar porque o que causa doença a uma pessoa negra psicologicamente complexo de inferioridade entre outras coisas são as estruturas sociais então a única forma de curar essa pessoa negra é antes curar a sociedade e como é que se cura essa sociedade transformando essas estruturas né eu ia ser marxista mas parece que as respostas sempre passam por aí né de uma forma ou de outra porque existe uma parte da população marginalizada que sente de fato né todo esse tipo de de opressão né opressão policial né enfim inexistência do Estado né esgoto a céu aberto falta de saneamento básico entre tantas outras coisas que a gente sabe que é função do Estado né é fazer enfim eu acho que são essas as colocações obrigado por tudo gente valeu mesmo pelo curso aprendi bastante espero aprofundar certo com o passar do tempo e é isso valeu pessoal alguém mais gostaria de fazer uma pergunta nessa primeira rodada ainda antes da gente passar pra Carol de volta se eu perdi alguém desculpa no chat eu vou a mãozinha mas pode falar agora também dá pra me ouvir? dá sim Débora pode falar por favor peraí que estou com vergonha gente eu primeiro e hoje especial pra Carolina mas eu queria agradecer demais vocês pelo curso enfim pelo tempo todo aí que a gente ficou junto eu acho que naquele discurso do nunca ganhei nada né nesse sentido de sorteio e tal mano puta apresentão ter sido sorteada contava pros meus amigos eles achavam até que chegava um tanto de dinheiro eu falei não foi o curso da USP foi outra coisa foi melhor então muito legal mesmo de poder participar enfim ter entrado com tanta tanta gente também interessada e tudo mais eu acho que vou fazer uma pergunta mais pontual eu acho e só pra me apresentar eu sou a Débora eu sou do interior do Paraná de Londrina e eu tô mestrado na Estadual de Londrina então e fiz psicologia eu sou psicóloga né e é isso então Carol posso chamar de Carol né pensando no no que você apresentou e aí vou colocar nesse termo assim de de tese tradicional ou pelo menos de uma das teses defendidas de desse atrelamento ou dessa pecha de colocar os movimentos sociais que até mesmo termo né identitário muitas vezes usado de forma pejorativa por sinal Sirão da Massa falou que o Malcolm X era identitário né esses dias atrás aí ele sempre sempre faz essa distinção entre o Luther King e o Malcolm X e aí então pensando nisso como você disse é uma hipótese possível ela tem acho que certa correspondência na realidade assim dá pra você obviamente né a partir até mesmo do texto que você trouxe dá pra identificar alguns elementos que poderiam ser classificados dessa forma mesmo ou identificar esses elementos neoliberais e aí o que eu queria perguntar mais especificamente é se você acha que parte parte desses movimentos talvez estarem mais atrelados ou terem essa esse perfil assim que liga ao neoliberalismo tá tá relacionado ao fato de que mas contemporaneamente muitas pessoas e aí eu não quero mesmo generalizar e falar que é só assim mas assim pensar no papel que assume hoje as redes sociais do quanto que as pessoas têm acesso a determinadas pautas a determinados tu e ta hashtag de tal e tal a partir dali e aí a pessoa o primeiro contato é assim o início e o encerramento do contato que ela tem com o feminismo com com a movimento negro LGBT etc se dá ali e ali fica circunscrito aquilo e aí se você acha que isso é um dos fatores de de ter nossa tem um barulhão aqui de ter de ter essa relação tão direta né então a gente tem sei lá Fernanda Lima falando no amor e sexo lá sobre feminismo e aí a pessoa aprende ali mano meia hora depois tchau vai dormir no outro dia talvez até coloca na bio que é feminista e tal mas assim é o queria que você falasse um pouquinho sobre isso você acha que tem relação até porque fiquei pensando em algumas questões que Erison né tava comentando até de sei lá discussão de vai pedir mais Estado sei lá vai pedir por criminalização ou não ela querendo ou não se dá nessa própria formação do movimento de você participar você tá num coletivo né você discutir isso com o grupo o que que a gente tá tá pautando né pra além da crítica que é feita de de eu sou isso eu sou aquilo né eu me identifico como tal e tal coisa assim como uma somatória de adjetivos é é isso espero que tenha feito sentido o que eu falei se deu pra entender enfim gente gostei demais sou muito feliz devia ter feito os cestos sociais mas assim ainda não é tarde pra tentar né então é isso muito obrigado eu não hein obrigada Débora Carol acho que a gente o que que você acha se a gente começar as respostas pra começar o debate depois a gente faz mais uma rodada pode ser beleza então com você então Carol mas gente se vocês quiserem também né Edu Helena Pedro podem responder também enfim não tenho pretensões inclusive de conseguir responder essas perguntas complexas é mas começando Amanda né é eu acho na verdade Amanda que você tem um grande tema de pesquisa né e um tema da maior relevância assim o que eu quis tentar ressaltar hoje assim é que é uma preocupação minha porque a minha pesquisa tá né assim como de todo mundo aqui do grupo né nós dos ministrantes todas as nossas pesquisas envolvem de alguma forma neoliberalismo conservadorismo autoritarismo e a minha no caso envolve ainda movimento feminista assim né então envolve uma intersecção com movimentos sociais e me preocupa bastante a ideia de que que tem sido muito repetida na academia de que os movimentos sociais se tornaram neoliberais assim os movimentos sociais são neoliberais né agora tipo assim os movimentos e é engraçado assim porque muitas vezes essa acusação porque isso é uma acusação né se a gente toma aí as histórias de radicalidade dos movimentos sociais sociais que essa acusação muitas vezes ela se vale de características que não são dos movimentos sociais para se afirmar né então é assim a Magazine Luiza lançou um edital de trainee com exclusividade para negros olha aí os negros querem capitalismo com negros e querem a perpetuação do capitalismo gente quem lançou o edital foi a Magazine Luiza assim a ideia foi da Luiza Trajano sabe uma das mulheres mais ricas do Brasil uma burguesa não foi do movimento negro tipo assim o que o movimento negro tem a ver com isso sabe então eu acho que assim é só uma é uma questão de a gente tendo criticidade né em relação às teses que são as hipóteses que são apresentadas para a gente assim também e também uma coisa eu acho que pessoal assim enquanto militante também né eu não visto determinadas carapustas assim que tentam colocar aí os movimentos sociais de agora são isso são aquilo tipo assim fale por você sabe meio assim Nancy Fraser fale por você assim os movimentos sociais que eu conheço no Brasil e que eu participo não tem a ver com isso mas eu conheço inclusive alguns dos movimentos que você citou não todos que fazem parte do seu mestrado né e acho que essa coisa da institucionalização no caso do movimento negro né que é o seu recorte ela pode sim tem muito a ver com uma literatura que a gente tentou explorar no curso né especialmente na aula do Alê assim acho que tem coisas interessantes para você pensar e para pensar também assim uma coisa que é importante eu acho para a sociologia dos movimentos sociais né é provavelmente uma pergunta que você já se fez assim quando que como que uma determinada pauta muitas vezes ela se transforma de uma pauta de movimento social e passa a deixar de ser assim né quando que os movimentos sociais às vezes abrem mão de determinadas pautas como que as pautas se transformam às vezes uma coisa nasce no movimento uma pauta nasce no movimento social de um jeito e ela vai ser apropriada pelo estado por empresas de outra forma não é porque houve uma tradução ali que esse movimento de tradução não é importante né quando as coisas saem do movimento social e elas vão para o estado ou para o mercado então eu acho que esse é um cuidado que eu teria nesse tipo de pesquisa assim mas a gente pode conversar mais sobre também depois é sobre as questões que o Erson colocou eu sei lá eu só concordo assim eu só concordo com os seus comentários né e eu acho que um comentário que eu faria é é que assim eu acho que tem tem todo um motivo explicações sobre porque que as pessoas falam né que a ditadura nunca acabou em determinados territórios em determinadas frações do da dos mais precarizados do Brasil assim mas eu pessoalmente eu acho que a gente tem que falar acabou sim ela acabou sim o que a gente está vivendo é democracia é a democracia reservada para nós e a democracia reservada para nós tem essas e essas marcas porque a ditadura militar acabou gente tipo assim e tem uma importância assim desse marco histórico e do tipo de democracia que está se reconstituindo que vem se renovando né enfim né até a gente voltar lá assim é nos marxistas que fizeram umas primeiras críticas né no próprio Marx assim das ideias de igualdade formal enfim coisas que a gente conversou sobre no curso né nas aulas do pessoal já antes de hoje então pra mim tem uma importância da gente demarcar assim eu acho é muito poderoso esse conceito das mães de maia de democracia das chacinas eu acho que ele tem muito a ver com a parte do militarismo do policiamento da expansão do policiamento de democracia securitária e tal e e ainda é isso né deixa a gente falar que sim vivemos numa democracia a democracia que foi reservada e que está sendo construída nesse Brasil e que é marcada por conservadorismo por morte por aprisionamento é mas e é isso né reconhece o processo de transformação sem sem deixar de dizer de todos os problemas que ele tem né sem deixar de romantizar assim porque é uma democracia a gente está vivendo uma panaceia é e acho que é isso mesmo assim né eu acho que os movimentos sociais têm mostrado assim que eles sabem muitos movimentos sociais né radicais que emergem inclusive uma parte do movimento negro no Brasil é muito jovem se a gente for pensar uma parte fundamental dos movimentos sociais brasileiros são muito jovens porque eles emergem na virada da redemocratização no Brasil então o que que é 88 pra cá né os movimentos anti-encarceramento os movimentos os novos movimentos contra a violência policial redes de resistência contra o genocídio tudo isso é muito jovem se a gente for pensar né claro que a gente pode falar sobre como esses movimentos se apropriam de toda uma história de lutas mas assim a forma de organização desses movimentos é muito nova existe uma parte desses movimentos que vive de financiamento do fundo Brasil e que trabalha no limite dos editais assim eu sei eu já participei disso e existe uma parte desses movimentos que constrói outras formas de radicalidade então assim não é porque um existe que o outro deixou de existir né eu acho que isso é importante e sobre os comentários da Débora primeiro Débora acho que esse foi o elogio mais legal que eu ouvi na minha vida assim tipo foi muito fofo e fiquei muito feliz mas eu acho sobre o comentário em específico né sobre a relação dessas formas de movimentos que estão muito relacionados às redes sociais eu acho que sim eu acho que isso dá um caldo sabe no sentido que você estava desenhando mesmo assim porque primeiro que assim eu acho que é inegável que diversas pautas de movimentos sociais circulam agora por redes sociais por essas plataformas né mas a gente esquece assim às vezes que elas são plataformas do capitalismo que assim que são empresas né não são espaços livres na internet não é uma panaceia então assim ai que legal que circulou uma hashtag ai que legal que as pessoas conseguem marcar desde a primavera árabe é isso né ai as pessoas marcaram um evento no facebook e aí apareceu um monte de gente como se as pessoas do dia pra noite perdessem todas as outras formas de comunicação que elas têm né redes de afinidades não existem mais são só as redes sociais agora né parece um pouco o choque que as pessoas viveram quando o telefone chegou sabe pega um filme antigo assim que fala sobre quando o telefone chegou na vida das pessoas as pessoas ficavam assim nossa a gente nunca mais vai se comunicar cara a cara isso vai mudar tudo né então assim às vezes a gente olha pras redes sociais eu acho não pensando nisso né que elas são plataformas capitalistas tem todo um debate sobre isso e consequentemente as faltas dos movimentos sociais que circulam por ali elas são completamente mastigadas e atendem a determinados interesses econômicos né tanto as conservadoras o Sacha Baron Cohen que é um comediante que eu particularmente gosto muito e que curiosamente é historiador mas que é muito polêmico por causa dos filmes de besteirol dele né o Borat tal ele fez uma fala não muito tempo muito interessante assim que ele virou e falou se o Facebook existisse durante o nazismo eles patrocinariam vídeos de 30 segundos do Hitler pra acelerar a expansão do nazismo é porque é assim que funciona porque se você pode pagar você pode pagar por qualquer coisa assim né então eu acho que sim assim a circulação tanto do neoconservadorismo quanto de Me Too ao invés de movimentos feministas radicais estão relacionadas a essas plataformas agora o que eu acho também é que muitas vezes os movimentos sociais já se deram conta disso há um tempo assim né e conseguem fazer usos críticos desses espaços virtuais assim né acho que um exemplo muito próximo da gente é o movimento feminista onda verde feminista latino-americana e como isso se articula desde a Argentina e no México e o uso de redes sociais que essas mulheres fazem pra chamar as pessoas para as ruas é a juventude chilena também né que vai matar o neoliberalismo amém enfim existem acho que existem usos que não são necessariamente identitáveis era nesse ponto que eu queria chegar eu não acho que necessariamente o uso dessas plataformas são identitários cooptados neoliberais assim mas que essas plataformas são só que as pessoas os movimentos estão nesses lugares e conseguem fazer uso crítico se apropriar desses espaços e tudo mais eu não acho que é isso porque eu não acho que essas coisas são estanques não acho que existe acho que é a grande sacada da Butler assim pra mim esse é o melhor texto dela não existe uma divisão tão estanque assim entre a nossa vida material e a vida cultural Obrigado Carol a gente já tem perguntas da Isabela e o Flávio colocou uma no chat também Flávio não sei se você quer ler ou prefere que eu leia depois mas vamos começar pela Isabela então por favor E aí gente boa noite acabou que a Carol já me respondeu assim eu queria perguntar mais ou menos qual que seria essa diferença entre o que a Nancy Fraser está falando para a crítica que ela recebe mas eu acho que nessa última pergunta você acabou respondendo enfim queria agradecer pelo curso pelo espaço foi muito legal e depois se puder se tiver um tempo para você falar um pouquinho mais sobre a pesquisa que você vem fazendo acho que vai ser interessante para a gente entender mais ou menos como que ela se localiza no que você apresentou boa noite gente Ah beleza Flávio eu posso sim eu vou ler a do Flávio então aí para também quem assistir no YouTube depois entender do que a gente está falando né o Flávio escreveu assim então em uma aula em uma aula o Alisson Mascaro levantou uma questão referente ao avanço das conquistas da classe trabalhadora ele disse que o avanço depende do momento da luta de classes quanto mais organizada a classe trabalhadora maior o seu poder de tensionamento nas relações entre o capital e o trabalho daí o avanço quanto menos organizada menor o poder de tensionamento daí o regresso a retirada de direitos etc o neoliberalismo não se apresentaria de forma progressista quando na verdade atende atende a demanda dos trabalhadores a classe trabalhadora é progressista não o capital se ninguém tiver como eu também achei a aula fenomenal eu também já vou engatar umas questões aí eu queria só fazer um comentário para tentar amarrar um pouco a primeira aula sobre autoritarismo militar a aula do Pedro sobre autoritarismo punitivo e hoje a aula da Carol porque algumas questões também me parecem primordiais pensando nesses três momentos para a gente questionar esse diagnóstico de um neoliberalismo progressista então a Carol tocou em vários exemplos aí sobre a Síria questões importantíssimas e eu acho que a gente tem que relembrar também que por exemplo pensando no caso brasileiro eu sei que é polêmico mas se a gente não botar o dedo na ferida que ninguém vai botar o encarceramento em massa ele ocorre ele explode ele ganha esse patamar que ele ganha justamente nos anos em que supostamente estaria em vigor um governo de neoliberalismo progressista no nosso país então seria interessante perguntar para um jovem negro aprisionado por causa de uma lei em que a descritorialidade é total do policial para decidir se ele é traficante ou usuário se ele achou progressista esse governo seria interessante perguntar também para alguém que está sendo torturado numa prisão de Abu Ghraib ou Guantanamo que não foi fechado embora tenha sido promessa de campanha por um presidente eleito democrata como progressista ele achou esse neoliberalismo seria interessante fazer essas perguntas agora para a gente começar a questionar e nisso eu concordo plenamente com a Carol eu acho que a gente não embora entulhos da ditadura estejam vivos e operantes o tempo todo a gente precisa passar da crítica da ditadura à crítica da democracia formal burguesa liberal eu concordo plenamente com a resposta dela achei muito achei brilhante Carol a sua resposta porque a gente precisa abandonar a democracia nos termos que a gente tenha liberais e burgueses é isso ela não é outra coisa a história da democracia é esta também ela sempre esteve ancorada nas costas de determinadas populações da classe trabalhadora das mulheres das populações não brancas das sexualidades não hegemônicas etc etc então dos imigrantes dos países não nacionais do sul global então essa crítica a gente precisa levar a cabo para a gente parar dessa crítica manca porque é muito fácil de certo sentido hoje ser todo mundo contra esse autoritarismo que está aí e defender um estado de direito quando ele simplesmente não vai resolver essas questões e nem pode resolver são os limites da democracia essa democracia formal burguesa ela é tanto farsa tanto tragédia quanto farsa ela é as duas coisas ao mesmo tempo para retomar lá os termos do Marx deixa eu ver eu tinha anotado mais uma coisa obrigado cara eu também concordo plenamente com essa questão obrigado Débora também por ter levantado essa questão eu no meu doutorado eu venho da escola de Frankfurt e eu não consigo compreender como hoje a boa parte da esquerda continua apostando nessa ideia de que redes sociais que são monopólios de dados de vigilância e de vendas podem se tornar uma espécie de esfera pública como se fosse uma nova esfera pública em que o debate é livre todos tem participação igual isso é é um descalabro sem tamanho assim para meu ver então se um diagnóstico de indústria cultural já servia imagina para as redes sociais então que são mais monopolizadas mais centralizadas ainda a gente encontra acho que uma é dona de todas na verdade é quase que isso você entra em uma está lá dono é a mesma pessoa praticamente não é nem a mesma família é pior ainda então só esse comentário então Carol voltamos a Helena levantou a mão também Helena Carol você quer responder essas três quer comentar ou faz a Helena primeiro você vai falar fogo no parquinho exatamente não teve como né eu estava também esperando o pessoal falar mas não tem como não comentar imagina primeiro que aula incrível acho que foi muito delicado Carol principalmente nessa sua resposta sobre as plataformas como o Edu falou mas também ter essa sensibilidade com as pessoas é muito sério falar nossa esse grupo inteiro foi o cooptado porque as pessoas não são assim elas não são ingênuas e acho que hoje principalmente no Brasil as pessoas muita gente está entendendo o que a gente vive né assim eu gostei muito que você chamou as democracias de democracia das chacinas acho que é uma expressão extremamente precisa né e é muito interessante a gente estava discutindo esse outro dia no Lasintec enfim como vocês que devem entender mais que eu você pessoal do direito chacina não é uma expressão jurídica né assim parece que realmente não cabe em lugar nenhum né se conseguiram estancar até tortura em protopólio internacional chacina parece que é um negócio que não cabe né e continuo pensando a partir da sua fala também como me parece que as lutas a luta anticapitalista hoje de fato gira em torno de uma luta antissegurança antipolicial antirracista né sobretudo e porque assim se o neoliberalismo tem de fato esses movimentos né tem essa capacidade de fato de por vezes ser mais inclusivo né plural mais capaz de capturar certas pautas a gente vê isso mais com o feminismo né pelo menos na televisão enfim nunca deixou de matar né e assim Erisson de novo né o que não falta no neoliberalismo é Estado cara tipo no que falta hoje não falta Estado não falta política né e lembrei também você falou das mães das mães de maio fundamental lembrei da chacina de Osasco também né que os policiais acabaram de ser absolvidos e as mães dos que tiveram seus filhos mortos passaram por processos terríveis né além de perder seus filhos passaram por humilhações durante todo o julgamento e ainda nesse final os policiais também claro foram absolvidos né então acho que é interessante pensar por aí né o que toca na pele de fato né do neoliberalismo porque na primeira chance ele vai mata né o capitalismo o neoliberalismo hoje racismo de Estado e enfim muito foi incrível a exposição e também uma coisa que eu me veio assim durante a sua exposição o Family Values da Melinda Cooper é genial né por mostrar ela é minuciosa em mostrar todas as convergências entre neoconservadorismo e neoliberalismo mas assim de fato né demarca como elas como eles andam juntos né então penso por exemplo que a eficácia né do neoliberalismo e não querer lidar com a AIDS de uma forma minimamente digna como isso também não tem sua ver como uma economia financeira né ah então vamos então claro juntar os neoconservadores né como se de repente esse projeto coubesse não ele é diretamente conectado ao autoritarismo ao fascismo ao moralismo enfim eu acho que é importante também né fazer essa análise nossa de entender o que que é o que mas enfim pensar onde que pega mesmo literalmente né carne e osso é isso um comentário pistola também pra cuidar aí eu não sei se eu falo porque eu acho que o Robson levantou a mão acho que ele pode falar se ele quiser Robson você está aí Oi Carolina estou sim eu espero que minha internet no pipoque nesse momento eu vou num comentário e talvez deixar uma pergunta se você quiser responder tá então o seguinte eu estou saindo aqui terminando esse curso com vocês aí espero ouvi-los e ouvi-las em outros momentos também porque tenho certeza que só tem bruxa e bruxa aí feiticeiros e feiticeiras né com muito conhecimento então é é muito bom aprendi muito né e algumas coisas eu fui me atualizando e fui resgatando ali do da minha entrada nesse universo de uma crítica a um projeto neoliberal a partir da da geografia né mais especificamente ali a partir de uma leitura da obra de Marx Lefebvre Harvey Neil Smith Milton Santos e por aí vai né e e quando você traz essa questão sobre o autoritarismo progressista né e eu olho aqui nas minhas anotações e vejo que algumas ideias são marcas registradas do neoliberalismo como flexibilidade resiliência eu lembro de um termo que na geografia a gente discute ele né que é a sustentabilidade né e e aí quando você traz essa questão da da do autoritarismo progressista me faz lembrar a a questão de que é aparece na sociedade a ideia da sustentabilidade como algo necessário fundamental que tem que acontecer de qualquer jeito né e isso vai chegando desde grandes cartilhas aí de organismos internacionais até dentro de uma escola né em qualquer lugar assim vai chegar lá também essa ideia da sustentabilidade né e você falando aí do progressismo essa ideia da sustentabilidade ela aparece como uma ideia progressista né então assim talvez saia um pouco da linha que você trouxe né o debate mas se você puder comentar também se tem a ver né essa sustentabilidade numa onda de movimentos aí que no fundo são neoliberais né com uma com uma capa progressista né eu não sei se a gente consegue ter essa conversa aí mas eu achei me remeteu a essas questões tá muito obrigado aí mais uma vez a todos e vamos que vamos Carol acho que talvez já foram umas cinco acho que é melhor talvez voltar e depois a gente passa se tiver mais alguma de novo se der tempo ainda o que você acha beleza então tá com você de novo boa noite Alê chegou agora acho que agora vou fazer um comentário eu sempre falo isso e não faço mas eu vou tentar ser mais rápida mesmo mas eu acho que assim uma das pra mim assim acho que uma uma coisa né assim o 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 barra acusações sobre neoliberalismo progressista em relação aos movimentos sociais é tá muito relacionado a esse comentário que a Helena fez agora assim né tipo ah ok assim gente eu não tenho dúvidas né tá aí escancarado pra todos nós o neoliberalismo ele pode ser colorido né ele pode ter né como na capa da Forbes pode ter uma mulher ex-marxista ex-guerrilheira ex-não-sei-o-quê à frente de uma das economias mais importantes do mundo mas tudo bem assim agora isso não significa a transformação da realidade da maior parte das pessoas né e assim qual que vai ser o nosso foco se não for a maior parte das pessoas assim né então assim qual que vai ser o nosso foco se não for a maior parte dos brasileiros das brasileiras dos encarcerados dos sírios de todas as pessoas atacadas pelos Estados Unidos das crianças que estão encarceradas em jaulas na fronteira dos Estados Unidos com o México assim jaulas privatizadas para encarcerar meninos de quatro anos no meio da pandemia de covid sabe assim essa é a nossa realidade e desde o início do neoliberalismo tem sido assim né eu acho que a Melinda Cooper traz é interessante nesse sentido porque o conservadorismo o neoconservadorismo ele se renova ali de diversas formas se a gente pensar na história do Brasil e em outros países da América Latina gente eu não posso fazer uma laqueadura hoje sabe isso não é uma questão pessoal isso não é uma questão identitária isso não é uma questão das mulheres o que é mais econômico do que controle de natalidade assim eu não posso fazer uma laqueadura tipo não tem esse direito nenhuma mulher brasileira que não tenha dois filhos autorização do marido numa família e não sei o que e do médico não consegue fazer uma laqueadura de trompas tipo isso é econômico isso não é um problema identitário né e quando os movimentos sociais lutam por esse tipo de questão e no Brasil desde os anos 80 o movimento de mulheres negras vem lutando radicalmente por ter direito ao controle de natalidade nem colocar um dio exatamente se quando a gente luta por esse tipo de coisa quando a história dos movimentos sociais é essa a gente não pode aceitar vestir a carapuça de que nós somos movimentos identitários porque nós não somos então assim me incomoda nesse sentido essas questões são importantes né e pensando no comentário do Flávio também eu acho que para além da organização da classe trabalhadora porque muitas vezes a organização dos trabalhadores ela é pensada muito no sentido assim dos sindicatos das greves e tal como ela foi tradicionalmente pensada para muitos marxistas mas assim as alianças também dos trabalhadores as alianças poderosas que não só os trabalhadores mas os empregados as mulheres movimento antirracista os movimentos de imigrantes as alianças radicais que esses movimentos conseguem fazer são importantes assim então as coisas que são transformadas e que às vezes se traduzem em políticas de governo que são frágeis essas coisas assim a gente pode chamar elas de progressistas eu também acho não o neoliberalismo mas essas conquistas super frágeis maleáveis que às vezes a gente consegue a custo de muito sangue a custo de assassinato de lideranças tipo assim como assim o neoliberalismo progressista num país que teve um dos governos de esquerda mais famosos e mais estudados e não sei o que das últimas décadas e que não só criou o terceiro maior encarceramento do mundo neste período como o Edu ressaltou como criou as UPPs como criou novas formas de polícia não é só expandiu a polícia criou novas formas de polícia fez a nossa vida mais policiada assim inseriu a polícia em cada vez mais faces da nossa vida social e de tal modo inclusive que hoje nos Estados Unidos os movimentos sociais dos Estados Unidos do Donald Trump até pouco tempo atrás mas nos Estados Unidos do Donald Trump ainda os movimentos sociais conseguiram difundir mais facilmente a ideia de desfinanciar a polícia de desencarcerar e conseguiram mais adeptos do que hoje nós os poucos que falamos em vamos abolir a polícia vamos abolir o encarceramento do Brasil isso é isso dentro dos progressistas realmente aparece uma tensão uma tensão política porque as pessoas falam não nós progressistas não queremos abolir a polícia os partidos de esquerda supostamente mais a esquerda mais radicais colocam policial militar para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro então assim eu acho que essas coisas acontecem essas coisas produzem dificuldade para a gente ler a realidade mesmo porque elas são cheias de contradições elas são curiosas mas daí a fazer uma acusação de que os movimentos sociais são coitados imbecilizados uns coitados não sabem o que está acontecendo sabe e tipo estão aí os movimentos de mães os movimentos de periferia criando política de resistência exigindo transformação radical da sociedade e criando os conceitos pelos quais a gente vai exigir isso democracia das chacinas por exemplo o conceito das mães de maio e vários outros genocídio da população negra se discute hoje no Brasil por uma luta histórica desde o MNU aos movimentos negros contemporâneos agora o que a gente tem visto sair das ruas das periferias desse país e de tantos outros são lutas radicais e são alianças poderosas alianças poderosas e radicais justamente porque não são identitárias porque são alianças que se baseiam em posicionamentos quem faz luta anti-polícia no Brasil não é só o movimento negro isso nasce do movimento negro mas o movimento negro estende os seus braços são lutas anti-polícia anti-militarismo anti-capitalismo que estão baseadas em posicionamentos e não estão baseadas em nós queremos um capitalismo mais colorido um governo com mais mulheres no poder que movimento social que está falando isso sabe tipo assim me conta onde assim é insano atribuir coisas que fazem parte do posicionamento da burguesia dos partidos políticos aos movimentos e dizer que isso é prova da não radicalidade das pessoas ah isso é prova de que os trabalhadores não sabem mais se organizar ah e agora aqui não tem carteira assinada os trabalhadores não sabem mais fazer greve que mentira né que mentira olha aí os entregadores de aplicativo fazendo greve olha aí as pessoas criando sempre novas formas mais radicais de se organizar assim então eu acho também que vale fazer uma defesa obviamente apaixonada né mas desses temas porque é isso gente assim já diria James Baldwin e Audrey Lorde sem raiva a gente não vai a lugar nenhum assim né os poderosos tem ódio dos precários a gente tem raiva para mobilizar a nossa radicalidade é completamente diferente assim e trata-se de defender as nossas formas de construir sociabilidade nossa forma de querer transformar a sociedade né radicalmente então tipo assim o problema como bem disse Lélia Gonzalez não é se negro vota em negro é que os trabalhadores estejam juntos é que a gente pensa em a gente pensa em transformação radical da sociedade então esse tem sido o problema desse país assim desde que o capitalismo é capitalismo né esse tem sido nosso problema tem sido o problema internacional então eu acho que é isso assim as defesas apaixonadas são necessárias inclusive para a gente ter coragem de colocar né dar a nossa cara tapa arriscar o pouco que a gente tem porque no fundo no fundo né Marcos já sabia nós não temos nada a perder e é por isso que a gente pode fazer essas defesas apaixonadas né a gente já não tem nada era o que os intelectuais pobres sabiam em maio de 68 é o que o Malcolm X descobriu foi assassinado era o que as Panteras Negras sabiam e foram presos foram assassinados é o que o Fred Hampton soube e disse e foi assassinado como tinha uma antidade então é isso né a nossa história é essa me incomoda muito a gente falar assim ah não então nossa neoliberais progressistas eu não então assim quem quiser vestir a carapuça que vista né tipo pra mim não serve esse tipo de né de acusação assim isso é muito grave isso é muito sério assim pra se fazer né enfim mó desabafo aqui podcast eu não sei se tem a gente tem condição muito de de continuar depois dessa fala não assim não sei se vai conseguir subir daí né não sei se a gente não sei o que vocês acham mas claro se alguém mais quiser fazer algum comentário a gente tá aberto ainda eu vou fazer um comentário bem rápido aqui que é a questão do trabalhador né é a união dos trabalhadores os trabalhadores estarem juntos né a condição do trabalhador mudou né o trabalhador mudou o local de trabalho do trabalhador tem mudado então eu acho que tá aí uma questão pra gente pensar pra frente né quem são esses novos trabalhadores né que trabalham em casa trabalham na rua não trabalham dentro de uma fábrica né não se encontram é então aí são questões aí pra gente pensar também né em unidade de trabalhadores que é o centro trabalho é o centro né da questão é é aí que a coisa pega acho que já passamos cinco né obrigado Robson por mais essa fala acho que a grande maioria de nós tá de acordo aí essa concepção ampliada de trabalho aí com certeza estrutura né se a gente levar em conta aí as coisas que a Carol a Leia a Helena o Pedro e eu mesmo falando nas aulas acho que essa concepção que 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 aglutina não só o que foi considerado historicamente como trabalho produtivo mas também de reprodução o trabalho informal acho que é isso que tava no cérebro do nosso curso também em certo sentido aí e acho que a gente pode encerrar por aqui né o que vocês acham pessoal sim bom antes de acabar então não sei se cada um quer falar alguma coisa eu especialmente gostaria de agradecer bastante a presença ainda que virtual de todos vocês foi um prazer enorme tá no mês de abril aqui eu não na primeira aula eu tinha comentado que talvez eu esperava que o mês passasse um pouco mais rápido pra mim passou muito mais rápido não sei pra vocês assim essa espera eterna que a gente tá esperando o Godot aqui nessa pandemia né mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês discutir vocês trouxeram contribuições pra gente de diversas áreas diferentes e estados diferentes cidades diferentes até países diferentes então isso engrandeceu muito enriqueceu muito o curso e nos permitiu aqui ter trocas incríveis durante esse mês esperamos sinceramente encontrar com vocês em outras oportunidades né os nossos e-mails vocês têm se quiserem conversar pedir bibliografia debater mais pedir mais questões aí de alguma aula específica tá super aberto estamos super abertos pra isso e é isso gente obrigado a todos aí não sei se Carol Alê Pedro Helena se quiserem falar alguma coisa eu só queria agradecer mesmo só queria reiterar isso que o Edu já falou pra vocês mandarem e-mail pra gente também se quiserem mandar enfim mensagem não sei se tem né whatsapp enfim mas podem pra gente continuar em contato foi muito legal né assim foi muito legal realmente é muito legal ver as carinhas assim que a gente já vai conhecendo vocês também fizeram do curso algo muito confortável né pra gente assim perguntas incríveis trocas incríveis sentir vocês acompanhando enfim eu pelo menos me senti muito bem assim na aula no debate que eu ministrei e que a gente continue em contato de alguma forma eu também só queria agradecer a todos que participaram que entraram né ficaram acompanhando seis aulas três semanas aqui bastante coisa muitos temas e os debates foram incríveis assim acho que deixaram o curso fizeram a gente aprender muito como o Edu falou de áreas de locais diferentes áreas de conhecimento diferente então assim foi queria agradecer de verdade essa participação e nossa saio muito muito feliz desse curso assim é isso não sei se mais algum Ale e Carol também querem fazer algum agradecimento eu queria agradecer também a participação de todos queria agradecer também a Edu a Carol a Pedro a Helena construí esse curso com vocês foi fantástico foi incrível poder partilhar aqui muito do que a gente vem pensando e vem trocando há muito tempo e poder conhecer outras pessoas aqui para trocar e as perguntas comentários tudo isso fez algo enfim esse mês de abril ser muito mais instigante do que ele seria sem esses nossos encontros aqui é muito bom ter enfim sentir que tem coisas assim potentes e chamas acesas no meio desses tempos tão escuros e tão sombrinhos obrigado por isso é isso gente super obrigada eu não vou me repetir porque eu fico emocionada aí eu vou chorar eu detesto então assim só muito obrigada foi maravilhoso obrigada a todos meus queridos amigos né para a gente ter compartilhado esse mês que foi muito rápido não parece um mês e super obrigada a vocês por terem conversado com a gente não deixarem a gente falando na frente do computador terem ensinado para a gente compartilhado as referências compartilhado a experiência e é isso tamo aí né vivões e vivendo obrigada gente e aí e aí Obrigado.